Analisando o histórico da tecnologia no agronegócio, é possível perceber que no começo o agricultor tinha apenas à disposição o maquinário e a direção. O conhecimento que ele adquiria ao longo de todo o trabalho. Hoje, com o advento da tecnologia, da agricultura de precisão, os maquinários estão cada vez mais automatizados. Como este, por exemplo, que controla toda a atividade do equipamento no maquinário. A tecnologia passou a ser uma ferramenta fundamental para a agricultura 4.0. Novas profissões foram surgindo, como, por exemplo, os desenvolvedores de toda essa tecnologia. O Guilherme Panes, que é gerente de desenvolvedores da Jacto, vai conversar com a gente agora para explicar o advento da tecnologia nos maquinários. Isso veio para ficar e, inclusive, surgiram novas profissões. Desenvolvedor de tecnologia. O agricultor tem à disposição toda essa modernidade, que foi desenvolvida por pessoas? É isso. Na verdade, o desenvolvedor de software, o cientista de dados, eles estão cada mês presentes mais na agricultura. Houve um tempo, na verdade, que o pessoal achava que o desenvolvedor de software não tinha espaço na agricultura. E o desenvolvedor de software olhava para a agricultura e falava, acho que não é esse meu meio. Então, a gente está vendo uma explosão, na verdade, de necessidade de profissionais, de desenvolvimento de software, de cientistas de dados, de arquitetos de dados, para a área da agricultura. Porque gera uma série de informações, esses equipamentos são cada vez mais modernos, mais digitais. E a Jato trouxe uma camada digital sobre o produto que permite que a gente tenha ferramentas onde o cliente possa ver o que está acontecendo com a máquina, possa entender a operação. Atrás disso aqui tem desenvolvedores. Então, o muito legal do pessoal de casa saber é que a profissão de desenvolvedor tem tudo a ver com o agro. O agro é pujante no Brasil, tem uma série de oportunidades. Nós, na Jato, estamos com uma série de oportunidades abertas para desenvolvedores. Então, a gente está querendo dizer para a moçada mais jovem assim, tem espaço para desenvolvedor no agro. E mais importante que isso, eu acho que isso aqui revoluciona o agro brasileiro. Quando a gente coloca um desenvolvedor com uma cabeça de dados para trazer informações, para melhorar a operação do agricultor, isso torna a vida do agricultor melhor, torna o ecossistema da agricultura mais competitivo no mundo e torna para os desenvolvedores uma baita oportunidade num lugar que nunca vai parar de comer e que nunca vai parar de produzir. Isso com certeza. Até mesmo porque o Brasil tem a missão de alimentar o mundo, né, Guilherme? Agora, um sistema que propicia que ele possa desenvolver mais o seu negócio, plantar e produzir mais em uma área, muitas vezes, menor, usando a favor a tecnologia, faz toda a diferença. É isso. Na verdade, assim, o que está se buscando é isso. Produzir mais no mesmo lugar que ele tem, com mais qualidade. Nós estamos falando de rastrabilidade, estamos falando de orgânicos agora cada vez mais. e essas informações visam exatamente isso, ou seja, o desenvolvedor trazer à luz essas informações para que a gente possa, por exemplo, saber que qualidade a comida a gente come, de onde que ela veio, como é que ela foi feita. Isso a gente só vai conseguir com dados. Tanto no web quanto no mobile, dentro da máquina, as informações estão disponíveis para o operador. Atrás disso aqui tem sempre um desenvolvedor. Então, atrás de cada tecnologia dessa aqui, onde eu consigo ver a máquina operando, ver velocidade, ver tudo, eu tenho um desenvolvedor de software. E mais que isso, a gente tem cientistas de dados que tabulam esses dados, que trazem informações, que conseguem transformar isso em negócio. Agora, a pergunta que todos devem estar se fazendo nesse momento. O salário médio de um desenvolvedor de softwares assim, para o agronegócio, gira em torno de quanto? Na verdade, assim, varia de região para região no Brasil, mas nós estamos falando de um salário entre 5 e 12 mil. Para mais experientes e menos experientes. Só que hoje, a demanda de profissionais está fazendo o valor subir demais, 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 demais. Então, a rotatividade dos profissionais e os salários estão cada vez mais aumentando, porque nós temos demanda, mas não temos profissionais afirmados. Inclusive, essas tecnologias, para serem desenvolvidas, demandam de estudo, de tempo, de prática. Por isso que as oportunidades de trabalho estão surgindo cada vez mais. Na empresa, por exemplo, tem quantas vagas hoje abertas? Hoje, nós temos quase 10 vagas abertas no nosso time de desenvolvimento. Então, tem grandes oportunidades. E trabalho home office. Hoje, a gente não precisaria estar fisicamente nos ambientes, que é isso, é uma outra mudança de paradigma. Tem gente que trabalha para a gente que não mora na cidade onde a gente mora. E que está tudo bem. Tem muita gente trabalhando para fora do Brasil hoje, trabalhando de fora do Brasil para dentro do Brasil. Então, assim, o software tem uma oportunidade que é muito interessante de estar em vários lugares sem precisar estar fisicamente. Sem contar que para a moçada jovem, né, Guilherme? Que muitas vezes vem de uma estrutura familiar ligada ao agronegócio, mas que não via a possibilidade de se manter no campo. Está aí uma boa chance de trabalhar para o campo, mas fazendo uma função totalmente moderna e inovadora. É super interessante. Essa transição geracional que houve agora, a gente às vezes liga para um produtor e ele fala assim Eu não sei mexer no celular, mas peraí que meu filho sabe. Eu não sei mexer no celular, mas peraí que meu filho sabe. O que a gente sentiu é que as pessoas ficaram no campo, mas mais que ficaram no campo, elas evoluíram o campo também. No sentido de ter informação, de ter acesso à tecnologia, de serem nativos digitais, que a gente chama. Nativo digital é quem já nasceu com o celular na mão. Então, esse pessoal utiliza esses dados com mais facilidade, mas mais que isso. Tem uma formação diferente para poder transformar isso aqui em dinheiro, em produtividade, em negócio. Agora, para a gente dar uma dica aí, mostrar como essa moçada é inteligente e perspicaz, eu vou pedir para o Guilherme demonstrar para a gente, nessa plataforma, que pode ser acessada pelo computador de casa, quais são as informações que é possível ver nesse equipamento. Aqui a gente consegue, na verdade, se você olhar, é uma aplicação, a gente consegue ver a pressão que estava na máquina, quem foi o operador que fez em qualquer ponto, e eu consigo detalhar aqui quem foi a pessoa que fez essa operação, que máquina fez e que operação agrícola estava sendo feita, com a qualidade pelas cores. Então, tem a paleta de cores que você consegue checar toda a eficiência operacional, quanto eficiente foi ou não foi, ou seja, é um raio-x da operação que foi feita. Se toda agricultura olhar para isso aqui todo dia e aprender com isso, o dia de amanhã vai ser melhor, a produtividade vai ser melhor, e mais que isso, a tomada de decisão deles não vai ser assim, será que eu fiz certo? Não, e tem certeza se fez certo ou não fez, e se não fez, como corrigir? Tudo isso é programado, é colocado no ar por pessoas especializadas em desenvolvimento de softwares, uma profissão nova que nasceu junto com o agronegócio, para impulsionar a atividade agrícola e levar aí o Brasil a cumprir realmente a missão que tem de alimentar o mundo. Repórter digital Massa News, Negócios da Terra, direto do Show Rural Copavel 2022.